Sistemas éticos, começamos evidentemente com os gregos e nós vemos nos gregos duas grandes correntes. A primeira é o espírito grego em sua luta pela natureza, decifrar a natureza. E numa segunda etapa, os dois grandes clássicos, Platão e Aristóteles. Ambos voltados já agora diretamente para ética e política. E falando expressamente em ética e política. Essa antiguidade tardia tem o seu fim, ou começo da Idade Média, ali no meio é uma figura, um pivô, que se chama Aurélio Agostinho. E que eu pessoalmente considero o apogeu do pensamento antigo, porque eu vejo em Agostinho o resumo intelectual do Império Romano. Então, o Império Romano, quando Agostinho morreu, estava caindo aos pedaços, começando a se fragmentar e vai morrer. E Agostinho é, por assim dizer, a última flor, o último grande pensador e que não é um pensador cristão apenas. É um pensador que fez a união da filosofia grega, do Império Romano e do Cristianismo. Então, ele é o fim de uma etapa, mas também o começo de outra. Porque de Santo Agostinho até Tomás de Aquino, a filosofia cristã vai ser duramente agostiniana. E a gente vê esse movimento agostiniano, porque quando Agostinho morre e desaparece do horizonte, o que vai acontecer é que os bárbaros tomam conta do mundo civilizado, que é aquele mundo ao redor do Mediterrâneo, o mar é Nostrum. E a evasão dos bárbaros, que é um termo que nós em português usamos, e que os alemães evidentemente não chamam assim, chamam de migração dos povos, os bárbaros liquidaram com tudo isso. E nesse mundo, com o Império Romano destroçado e povoado escassamente por descendentes de bárbaros, com alguma cruza sempre com, ainda do Império Romano, nós vamos ver um grande movimento intelectual que sai da Irlanda, passa pela Escócia, vem pela Inglaterra até Paris, e vai recristianizar o Ocidente. Nós temos que lembrar que o Ocidente inteiro estava primeiro em chamas e depois um deserto. Um deserto de gente, um deserto de lavoura e de gado que estavam destruídos, e principalmente um deserto de cultura, de ideias. Esse deserto e esta gente paganizada de novo, entregue a si mesma, perdeu o Império Romano e não recebeu nada. Bom, vai receber algo que sai da Irlanda, por quê? Porque na Irlanda os bárbaros não chegaram tão fortes. O fato é que na Irlanda e na Escócia montanhosa, alguns mosteiros continuaram. E a partir destes mosteiros irlandeses e escoceses, saem filósofos teólogos e que vêm agora rebatizar, recristianizar a Europa. Intelectualmente, o nome que eu gosto de citar, porque é um resumo perfeito desse pensamento augustiniano e marcou a Idade Média, é o Johannes Cotus Ediugena. João, escotus, escocês, e liúgena, oriundo da Escócia. Este Johannes Cotus Ediugena é o livro mais lido em todos os mosteiros e depois bispados, e daí vai surgir, ressurgir, a civilização não mais romana, mas a civilização que nós vamos chamar da Idade Média, a civilização cristã, que vai ficar dominante do ano 2000 até, vamos dizer, o ano 2050. Do ano 1000 até o ano 2000, grosso modo. Nesse período, vocês vão então ter o pensamento augustiniano até o século XII, e a partir do século XII, Tomás de Aquino faz a recepção de Aristóteles, e aquele platonismo, neoplatonismo batizado, pede lugar para o aristotelismo. Tem diferenças brutais. No neoplatonismo, substância única, no aristotelismo, múltiplas substâncias. No platonismo, neoplatonismo, panteísmo, ou a tendência panenteísta, no aristotelismo, um Deus transcendente. A fundamentação da ética é diferente dos dois, mas pegando esses dois exemplos, uma substância, múltiplas substâncias, Deus panteísta e Deus panteísta, duramente teísta, vocês veem como essas duas correntes são distintas. Embora, falar em panteísmo, não sentia que seja a cristão. Eu boto nesse panteísmo Santo Augustino, lá no começo, e o Teatro de Chardin, agora, no século XX. Então, tem grandes representantes cristãos aqui. E protestantes também. E vice-versa, nós temos aristotélicos, duramente ateus, como o Atal de Rostro. Aristotélico e duramente ateu. Mas, para ter as linhas, eu dei essa característica. Nós temos, então, na Idade Média, uma característica que vai agora, na modernidade, ela vai surgir por duas fontes diferentes. E eu acentuei a vocês, vou só repetir, isso não está à via de regra nos livros de história da filosofia. E não é que eu esteja agora me enganando, é os livros que estão fracos. A história da filosofia moderna não tem uma raiz, uma única. Mas também não tem três ou quatro. Tem duas raízes. Uma se chama René Descartes e a outra se chama Baruch Spinoza. Descartes, aluno dos jesuítas, vai trazer para a modernidade a virada para o sujeito. Nossa, a filosofia fica a filosofia do sujeito. Ela fica crítica, mas ela é uma filosofia basicamente aristotélico-tomista. Tem uma pluralidade de substâncias, tem o Deus transcendente, isso é René Descartes. E tem uma outra vertente que entra na modernidade, que é Spinoza. Spinoza, pelo que se saiba, não teve quase nenhum contato quanto jovem com os neoplatônicos como tais. Com Plotino, por exemplo. Não se sabe que ele tenha estudado Plotino como jovem. Agora, a gente sabe que na escola judaica em Amstradam era estudado a Kabbalah. E pelos primeiros contatos que Spinoza tem e primeiros historiadores que vão falar sobre Spinoza, todos eles dizem, inclusive até hoje, a Marilena Schaui, que o espinozismo, o neoplatonismo de Spinoza vem daqueles três ou quatro capítulos da Kabbalah, especialmente três, que tem um cunho totalmente neoplatônico. Parece um resumo de Plotino. Estes capítulos da Kabbalah são ensinados na escola, ao lado de muitas outras coisas. O fato é que o jovem Barrof Spinoza, com 13, 14 anos, já ficou vidrado nessa filosofia neoplatônica panteísta, substância única, e ele vai, logo acorda, ele vai começar a filosofar em cima disso. E vai ter, sim, contatos com filosofia contemporânea, com a ciência contemporânea, que ele aprecia muito, como Descartes também, mas ele vai, a vida inteira, ele vai ser um filósofo neoplatônico. Spinoza vai ser o filósofo que, embora não tenha publicado a grande obra, a ética, em vida, ele sempre estava com medo. Ele foi muito jovem e excomungado pelos judeus. Muito jovem ainda foi perseguido pelos protestantes e católicos, católicos até nem tanto. Quando recebeu um convite para ser professor em Heidelberg, ele recusou, com medo de uma maior perseguição. Então, Spinoza não podia falar muito pelo medo, ele não ia ter como ganhar o pão, que, como excomungado pelos judeus, ele não podia nem mesmo vender diamantes ou prestar serviço de lapidação de diamantes para um outro judeu. Então, Spinoza teve uma vida extremamente discreta e, apesar disso, os manuscritos de Spinoza entraram na Alemanha como um fogo na savana. a Alemanha inteira escreve Goethe ficou Spinozista. Então, o próprio Goethe tira a sua ideologia, sua concepção do mundo de Spinoza. Vamos procurar origens mais atrás? Claro que tem. Este leu os gregos, leu Aristóteles, leu Platão. Agora, a grande influência em Goethe não vai ser Platão e Aristóteles, vai ser Barroco e Spinoza. e este mesmo, esta influência vai entrar pelos professores não tão célebres assim, mas está em todas as universidades, vai se condensar num lugar que é Fichte. Johannes Fichte em Iena vai ser o novo porta-voz do Spinozismo. Claro que com a influência de Descartes e de Kant, ele vai tratar do eu. mas o eu põe no eu não é o eu Kantiano. O eu Kantiano trabalha de outro jeito. O eu Kantiano trabalha com o método transcendental. Quais são as condições necessárias de possibilidade de que este copo esteja aqui? Este é o método Kantiano. E ele vai, então, a partir do copo que existe, dizer tem que haver um eu transcendental com doze categorias, com esquematismo do espaço e do tempo. O eu de Fichte praticamente não tem nada a ver com isso. Claro que ele recebeu influência de Kant. Claro que ele recebeu influência da necessidade de fazer uma ética. Kant, o grande autor da ética, e Fichte pega essa ideia e essa tarefa de Kant. Agora, o que ele escreve não tem nada disso. O eu põe o eu, o eu põe o não eu, inclusive esse por não tem nada a ver com Kant. Zetson. Esse por é um por, é o espírito que se põe, que se desdobra. Esse é o espírito do panteísmo, esse é o espírito de Plotino. O espírito que se põe e vai se, com a chafarice derramando. isso vai levar que Fichte a Schelling e a Hegel. E o erro que vem de Spinoza, o necessitarismo, nós vimos, vai continuar em Fichte, no jovem Schelling e disfarçado em Hegel e depois em Marx. O necessitarismo, mas que Kant não, fez inclusive tudo para não cair no necessitarismo. Mas nesta corrente aqui que vem de Spinoza, todos são necessitários. E estranhamente, eles são extremamente devotos, são religiosos. Spinoza acredita em Deus. O Deus de Spinoza é a natureza de Deus Siva Natura. Mas ele é altamente ético. o título do livro deles se chama Ética. E a mesma coisa vocês vão encontrar em Fichte, em Schelling, só que ética para eles, eticidade, o ato bom, o ato virtuoso para Spinoza, para Fichte, significa abraçar a necessidade. eu sei que esta é a ordem do mundo e eu aceito e abraço a ordem do mundo. E isto aí significa que eu estou sendo ético. Ser antiético é externear contra isto. E é uma bobagem, porque não adianta externear muito, porque a força da necessidade tá ok, tá, muito obrigado, encerrado então, muito obrigado. A força da necessidade liquida tudo. E a única coisa que eu posso fazer é aceitar. E se eu resisto, eu vou fazer um, ter um tremelique, mas acabo a necessidade me levando. Daí aquele provérbio tão célebre e totalmente errado, que é citado por todo mundo, volentem, nolem, volentem, fata volentem dukunt, nolem tem trahunt. Fata é aqui o plural de fatum, destino. Os destinos conduzem docemente aqueles que se entregam e arrasta violentamente aqueles que querem resistir. ou seja, o destino é a necessidade da qual não dá para escapar. Então, a eticidade consiste pura e simplesmente em abraçar esse destino. É meu destino agora dar essa aula? Então, dou essa aula. Se o meu destino fosse sair caminhando, eu ia sair caminhando. Destino necessitário. Ou seja, não há nesta trama um buraquinho que não seja fruto do destino. e com isso eu entro depois desse resumo, esse sobrevoo no assunto de hoje. Esse necessitarismo que eu trouxe na aula passada abundantemente documentado na filosofia moderna, Spinoza, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, esse necessitarismo foi desmascarado já pelo Schelling na meia-idade quando viu que estava errado. e por isso é que o Schelling Tardil não é mais necessitarista. Mas, apesar disso, ficou uma voz mais ou menos isolada, porque este Schelling Tardil ele vai ficar mais lido e conhecido só numa segunda etapa, quando Hegel morre. Hegel, em 1831, está lecionando em Berlim e Schelling está lecionando em Munique. E Schelling está fazendo aquele resumo belíssimo que eu falei para você sobre filosofia contemporânea. Um capítulo sobre Descartes, um capítulo sobre alguns racionalistas, um capítulo sobre Spinoza e assim vem todos. E depois vem Kant, vem Fichte, eu, Schelling jovem, Hegel, Maduro e o Schelling Tardil. Ele se critica a si mesmo. Eu só verifiquei que este capítulo sobre Hegel está traduzido em português na edição dos Pensadores. Eu só não sei se é no volume Schelling ou no volume Hegel, mas lá vocês vão encontrar a crítica que Schelling faz a Hegel, que vai ser até hoje a grande crítica, continua sendo a mesma. Quando Hegel em 1831 morre, Schelling está lecionando isso em Munique. E aí Hegel morre de Berlim precisa de um professor. E Berlim chama então Schelling para ser o sucessor em Berlim. Então Schelling de Munique vai para Berlim. E lá em Berlim o Schelling velho está falando contra o necessitarismo, a favor da liberdade e de uma ética num sentido moderno, contemporâneo, contra aquele hegelianismo dominante. e neste período Schelling em Berlim vai ter um aluno que nós todos conhecemos, principalmente aquele senhor lá, que se chama Sr. Anne Kierkegaard. Então Kierkegaard vai estar com um aluno assistindo aulas de Schelling e Schelling com toda razão vociferando contra o necessitarismo de Hegel, seu antecessor na cátedra, contra a necessidade histórica, portanto, contra a necessidade ética. E o velho Schelling e Kierkegaard vão dizer não, é uma decisão minha, é minha responsabilidade, é tua responsabilidade. Muda o enfoque completamente. Essa virada ocorre no Schelling mediano, o Schelling jovem, totalmente necessitarista, o Schelling tardio vai ser um Schelling que, como eu estou dizendo para vocês, vai defender a liberdade, o livre-arbítrio. Então, o que isso significa em termos contemporâneos? Em termos contemporâneos significa que a gente precisa caracterizar bem, eu não vou dizer logo positivo o que eu acho, como primeiro fechar o arco, um pedaço desse arco necessitário é filosófico. Os sistemas filosóficos até o Schelling mediano, até Kierkegaard, eram necessitários, de Spinoza até então. Um outro motivo é que as ciências naturais eram necessitárias e o terceiro motivo a religião. Então, três pedaços. Sobre filosofia necessitária nós já falamos. A ciência era necessitária. Ou seja, os físicos achavam, matemáticos, biólogos, se eu tiver os axiomas da ciência no mundo e a questão apenas de um pouquinho mais tempo, computador um pouco maior, se eles falassem em computador, basta ter um pouquinho mais instrumentos e alguém vai ser tão genial para descobrir os axiomas do universo. Aí, a gente senta e vai deduzir tudo, inclusive a caneta do senhor Kruge. Todo mundo se lembra, não é? Quando a dedução de Fichte para ser cutucado que aquilo não dava, o senhor Kruge criticou e Hegel escreveu defendendo a dedução de tudo, inclusive da caneta do senhor Kruge. E dizendo ela não é deduzida porque o senhor Kruge não é suficientemente importante. Se fosse, eu deduzia. Não é tão brutal como eu estou dizendo, mas quase. Uma polícia de juventude, mas essa linha geral, ele ficou. O cientista daquela época também achava que podia deduzir tudo. Não. No momento que a física, a biologia conseguia axiomatizar, axiomatizar-se, nós vamos chegar e vamos agora dizer e a tal de liberdade nossa, é uma palavra que nós usamos porque nós não temos hoje ainda o conhecimento necessário, então como eu não tenho o conhecimento necessário, o déficit de conhecimento encobre algo e eu, para não dizer que é um déficit, eu vou me dizer que aí é o ato livre que atua. é um cientista desse grande período também é necessitarista e até hoje em dia tem muitos cientistas necessitaristas. Mas tem aí uma terceira parte do necessitarismo que é a religião. E aqui eu falo sobre e contra todas as religiões, inclusive sobre a católica bem especificamente. Vocês todos sabem que a tragédia grega está baseada no destino, a luta entre o destino e a liberdade, entre o destino e o dever ser. No antigo, por exemplo, é tipo, a cultura grega está imbuída de pelo menos um certo grau de destino. O destino rege o mundo. Então, para um grego, por exemplo, na Antígona, a gente tem dúvidas se pode ir tanto para cá ou tanto para lá, tem alguma margem de manobra. Mas a gente se cuide porque na hora que a gente sai dessa estreita margem, o destino vem e pega. E aí não tem discussão com o destino. Dentro dessa, desse espírito necessitarismo da religião é que surgiu o provérbio fata volentem dukunt no lentem trahunt. Eu tenho que me entregar o destino porque eu não posso te deblaterar. Não adianta. Este destino grego, ele no Império Romano vai entrar tão forte quanto. No Império Romano nós vamos encontrar então autores aéticos como Sêneca e a gente vai olhar e se for olhar mais ao fundo a gente descobre que o background deles não de Sêneca especificamente em Sêneca nós temos um silêncio mas nos outros o background é necessitário. O destino é tremendamente importante. E se eu posso desafiar o destino é sempre em espaços brutos. Trata no cristianismo. E se alguém disser que não vamos para o termo técnico porque aí não tem a menor dúvida. O termo técnico vem desde Santo Agostinho também tem isso vem até o segundo concílio vaticano e provavelmente o segundo concílio até hoje não foi mudado pelo que eu sei. Nós temos no cristianismo a palavra destino era pagã demais então ela foi abandonada. Então no cristianismo ela foi substituída pela palavra divina providência. E o problema lá em Santo Agostinho já era como é que eu vou conciliar a divina providência com a livre liberdade. Se Deus nos guia pela divina providência eu não preciso decidir. Eu fico quietinho que Deus me guia e eu vou chegar onde Deus quiser. Isto não são palavras das poucas que eu estou dizendo assim os grandes cristãos praticamente todos em um longo período pensavam assim. É só se deixar levar pela divina providência. Para não dizer que isso é apenas um destino fraco e que dentro de certos limites eu tenho que ajudar a divina providência como os romanos tinham que ajudar ao destino eu vou pegar a terminologia técnica. Na terminologia teológica específica eles chamam a diferença entre gracia suficiens e gracia eficax. Tem que ser em latim porque senão não é bonito. Graça suficiente e graça eficaz. A graça suficiente é aquela que é suficiente basta para eu fazer uma ação boa. tudo bem até aí não veio nenhum problema. Só que o que que é graça eficaz? Graça eficaz é aquela que faz que eu faça ação boa. Bom, agora vem a pergunta e não é uma pergunta só em Santo Agostinho essa pergunta vem até segundo o Conselho Vaticano. Quando eu agora fiz uma ação boa foi eu que fiz ou é a graça eficaz? Aqui então eles agora da Idade Média para cá estão fazendo distinções cada vez mais sutis até que o fio da distinção fica tão firme que ele não enxerga mais e aí a distinção não sai para nada. Mas o problema da graça eficaz continua hoje na Igreja Católica. eu acredito que na prática os católicos há uns mínimos cem anos estão se convertendo para a necessidade de aceitar um livre-arbítrio no sentido pleno. Mas ao fazer isso eles vão estar desconsiderando ou enfraquecendo a Divina Providência. Com a Divina Providência até que a gente podia lidar porque em lugar nenhum está escrito que a Divina Providência é tão exata na sua condução. O problema é que na terminologia técnica graça eficaz lá foi dito com detalhe com pedanteria técnica a ação boa é boa porque ela tem graça eficaz. E eu o que eu faço com essa ação boa? Ah, eu coopero a ação não é minha. Então na ação boa tem uma metade que sou eu que faço a outra metade que é a graça que faz? Teve gente que propôs isso e a resposta veio não. Eu faço tudo e a graça faz tudo. E é com essa resposta a gente está andando agora nos últimos duzentos anos. Eu faço tudo e a graça eficaz faço tudo. Vocês reparem que o problema da liberdade também na igreja protestante católica na igreja pagã culto pagão e depois e depois do cristianismo e no protestantismo tem o mesmo problema que nós encontramos na filosofia. Sistemas filosóficos necessitados depois nós vamos encontrar a ciência física biológica necessitada é um postulado porque nenhum conseguiu fazer mas eles estavam sempre postulando isso e rendo as gargalhadas daqueles que não pensavam assim. E terceiro na religião inclusive na religião protestante e católica. Os protestantes eu não falei longamente mas é evidente basta olhar alguns ramos do protestantismo clássico. Qual é a oposição que eu vou fazer agora contra essa teoria necessitária? Eu vou expressar aquilo que está latente nas filosofias dos últimos no mínimo 200 anos que foi aparecendo e que foi ficando cada vez mais forte principalmente em termos filosóficos fortes na virada que ocorre com Schelling e com Kierkegaard. Eles começam a defender liberdade no sentido contemporâneo. eles inauguram um conceito de liberdade que não é o conceito de liberdade e regra é vista onde não se vende de cálculo. Eu sei a necessidade abraço a necessidade agora não agora nós vamos ter um conceito de liberdade e portanto um conceito de ética diferente eu posso fazer isso posso fazer aquilo isso pressupõe que não pode haver um determinismo sistêmico filosófico nem um determinismo científico nem um determinismo religioso ou seja eu tenho em determinadas situações nem sempre eu tenho a possibilidade de fazer A e fazer B ou de aceitar A e aceitar B ou C ou B e neste espaço aqui já é uma coisa estranha para um pensador antigo e um pensador medieval essas opções que eu estou colocando aqui em cima da mesa para nós parecem óbvias isso não era tão óbvio assim vocês encontram isso em Tomás de Aquino mas vão em outros lugares e encontram o contrário essa justaposição de opções que eu vou ancorar no Schelling e em Kierkegaard ele vai ter um segundo problema muito sério é que o meu ato livre eu vou agora escolher vamos dizer B então eu estou num estado de indiferença com relação a essas opções e eu agora vou por meu livre arbítrio fazer um ato de decisão pelo qual eu escolho B ao invés de A C B bom um tal ato é um ato contingente um ato contingente tem que ter uma causa pré-jacente e a causa determina o efeito então se eu acho que eu escolhi B por livre escolha eu estou apenas sendo ignorante porque como é um ato contingente ninguém discute isso tem que haver uma causa pré-jacente ou nós temos que abandonar o princípio de casualidade só de que o problema da liberdade em linguagem contemporânea se apresenta com essa esse vigor intelectual essa força parece um parece um abismo por um lado eu tenho que abrir mão daquele mundo ordenado bonitinho que não tem buracos o que já é a contrapelo e pior ainda eu vou ter que sacrificar o princípio de causalidade ou se quiser o princípio de razão suficiente porque se eu me decido por B e essa decisão quer ter o nome de livre ela tem que ser uma autodeterminação para ser mais duro ela tem que ser uma autocausação porque não pode ser causada por uma causa externa eu posso ter lá alguma influência algum empurrão mas a decisão é minha se é minha eu estou me autodeterminando eu estou me autocausando isso é contra o princípio de contradição colocado nestes termos que eu coloquei agora se vocês puserem essa pergunta na frente não façam dos colegas de filosofia em 90% dos casos você não vai receber resposta decente nenhuma se você disser o ato livre é contingente tem uma causa a causa determinante então o ato está determinado fim de papo a não ser que tu abra as mãos do princípio de causalidade eu acho que eu estou sendo suficientemente claro vou deixar hoje mais tempo para ele poder discutir exatamente por causa disso eu agora vou simplesmente dizer o seguinte eu vou enfraquecer o princípio de causalidade assim como nós o entendemos e assim como eu formulei agora o princípio de causalidade não é universalíssimo assim como o princípio de não contradição não é universalíssimo a contradição não é impossível ela não deve ser esse princípio é universalíssimo não se deve predicar e não predicar o mesmo do mesmo agora dizer que é impossível não é a contradição é impossível em subsistemas a mesma coisa que o princípio de causalidade eu agora vou dar a formulação do princípio mas a formulação do princípio de razão suficiente assunto do trabalho que com o qual lutou o jovem Schopenhauer quando foi apresentar isso a Hegel os atos como grundo o princípio de razão suficiente eu acho que Schopenhauer não resolveu e Hegel não resolveu Hegel disfarçou disfarça muito bonito mas quando chega na hora do pega não Hegel não é Schilling é Schilling mediano eu vou formular o princípio de não contradição agora na formulação ampla correta a outra é correta mas não é universalíssima a formulação ampla é a seguinte se uma coisa pode ser e pode não ser mas de fato é ela tem que ter uma razão suficiente ou dentro dela ou anterior a ela reparem eu não estou sendo nada não é sutilidade nenhuma é apenas enfrentar a fera se uma coisa pode ser e pode não ser a coisa contingente é um fato esse fato tem que ter uma razão suficiente até aqui tudo igual só que eu acrescento a razão suficiente as vezes está fora sim pré-jacente as vezes está lá dentro as vezes a razão suficiente é a razão de si mesma vocês vão levar aquele choque e dizer espera isso é uma causa sua e eu vou dizer isso é uma causa sua auto-causação bom um hegeliano experimentado mas é óbvio isso está lá em Hegel na ciência da lógica em alemão ele chama isso de vexelwirko causação recíproca ele não quis ofender as pessoas dizendo auto-causação mas a ideia está lá está o problema é que não está só em Hegel essa ideia da causa sua embora não como ponto central no núcleo da argumentação a palavra causa sua se encontra em Platão em Aristóteles em Augustinho em Tomás de Aquino em Alberto Magno vocês vão dizer mas o que é isso? é o que eu estou dizendo causa sua em grego aitia tu real tu aitia causa tu real tu de si mesma isso está em Platão? está isso está em Aristóteles? está naquele lugar da física do qual a gente geralmente tira o princípio de causalidade ele vai dizer que toda coisa tem uma causa anterior não vai se debruçar sobre esse detalhe mas que em outros lugares ele menciona então aitia tu real tu está o termo e a ideia existem em Platão existem embora não central em Aristóteles vai ocorrer embora não central em Augustinho e Augustinho vai ter a vida inteira aquele dilema se é o eu livre que decide ou se ele vira a providência se a graça é eficaz ele vai ter para morrer com esse dilema sem se decidir e isso vai entrar na ideia de média Tomás de Aquino fala em Haitia causa sui e para alguém ainda fazer assim um pingo em cima do i vocês tem um lugar na Suma Teológica em que Tomás de Aquino fala da causa sui e Ana por cima ele remete a Aristóteles então Tomás de Aquino ele defendendo a teoria da causa sui e para isso para essa finalidade Ana citando Aristóteles num texto que Aristóteles fala de causa sui eu uma vez há anos aqui estava com isso na cabeça e estava com o texto Tomás de Aquino e o nosso reitor o Pablo Marcelo Aquino veio e disse olha aqui causa sui Tomás de Aquino e citando Aristóteles ele disse vamos ter que ver isso me levou aqui para a biblioteca e pegou um Aristóteles e botou em cima da mesa só que ele pegou um Aristóteles não o bilingue que eu sempre utilizo mas um só em grego então eu tive que com ele ler em grego até encontrar o texto exato em que Aristóteles fala da causa sui e ele fala de sorte que se a gente diz que o ato de liberdade é ao arrepio do princípio de causalidade está certo o princípio de causalidade usual é aquele que a gente diz que tem uma causa ou razão suficiente anterior o princípio de causalidade correto tem que haver uma causa ou razão suficiente ou aqui dentro ou anterior o cientista geralmente que é a causa anterior só que nós filósofos principalmente querendo fazer uma filosofia ética nós vamos ter que dizer que muitas vezes é dentro por isso é que os biólogos até hoje tem tanta dificuldade em dizer o que é vida e foi preciso a mecânica quântica bagunçar bastante o princípio de causalidade para os físicos clássicos porque aí os biólogos sem maiores dores de consciência começaram a falar com a palavra auto e aí vai surgir a palavra auto-organização a palavra auto-organização é tão absurda quando a palavra auto-causação só que ela entrou porque encontrou um ambiente menos hostil e a palavra auto-organização hoje em qualquer biologia sociologia é utilizada e o pessoal não se dá conta do que eles estão dizendo eles estão no fundo pressupondo que o princípio de causalidade deva ter a formulação ampla que eu dei tem uma razão suficiente ou dentro ou fora até não muitas décadas atrás se alguém dissesse o que eu estou dizendo agora aqui para vocês ele ia ser crucificado por filósofos sistemáticos por físicos e matemáticos e por defensores da religião esse conceito de liberdade é um conceito que tem uma grande novidade se não está em São Agostinho está não está em Tomás de Aquino está o problema é que lá não está resolvido então o conceito de liberdade vem no nosso que eu estou usando aqui eu escolho B ao invés de A C esse conceito não tem alguns 5 está o problema é que eles tem esse conceito de liberdade ao lado de um conceito de providência ou de graça eficaz que é incompatível de sorte que qualquer leitor de Agostinho ou de Tomás de Aquino vai chegar lá e vai dizer agora que decide qual dos dois tu vais deixar cair ou deixa cair a liberdade ou deixa cair o outro ou enfraquece um ou enfraquece o outro não dá para sustentar os dois esta é a grande diferença então o conceito de liberdade existe desde a antiguidade nunca como nós temos hoje assim ele não existiu inclusive em grego eleuteria não é o conceito de liberdade de ética como nós estamos usando ele eu diria não ser escravo claro que não ser escravo implica que eu posso tomar decisões na polis eu tenho que decidir para eles o problema não era tão grande o problema ficou muito grande nos últimos 150 anos nesse período em que Schelling e que eu que agora por um lado vão fazer pelo outro lado contemporâneo deles logo depois deles tem Marx vocês reparem que Marx não tem um conceito de liberdade que nós aqui eu agora estou defendendo em Marx eu não posso escolher livremente B em Marx a história me arrasta para onde a história está pré-determinada e o marxista tinha doce ilusão de que não precisava decidir porque a história já tinha decidido isso não é uma coisa tão antiga assim vocês pegando um marxista mais velho eles agora aos poucos estão todos ficando velhos e veem que na realidade não ocorreu então estão disfarçando o passado marxista ou fazendo um acerto de contas com a própria história e esse acerto de contas é sempre doloroso e eles então não sabem direito como é que agora eles estão desarvorando a história a história não é mais aquilo que ela era realmente não é mais aquilo que eles pensavam aquela necessidade que eles pensavam não existia a revolução inesorável não era aquela não há inesorável nenhum então isto é uma uma grande mudança agora a mudança é grande se a gente bota o problema e a solução a novidade do que eu estou trazendo hoje para vocês se é que eu posso chamar assim é a brutalidade com que eu estou trazendo essa alternativa autocausação por um lado autodeterminação liberdade no sentido estrito e aí abandona o princípio de não contradição o princípio de causalidade essa alternativa é duríssima e a minha resposta para hoje foi muito clara eu enfraqueço o princípio de causalidade então o princípio de causalidade bem formulado tem que dizer que todo efeito tem uma causa e se essa causa for causada tem outro efeito mas com a possibilidade de haver uma causa suí no princípio de razão suficiente é mais fácil dizer quem não tomou nota e quer tomar se uma coisa pode ser e pode não ser mas de fato é tem que haver uma razão suficiente ou dentro dela ou fora dela a razão suficiente dentro dela é o ato livre é a vida é o espírito a razão suficiente fora dela é por exemplo uma máquina uma máquina quando uma roda se mexe tem uma outra que está mexendo então tem uma causa a ela externa e anterior isso não vale para a liberdade para o espírito e para a vida então a novidade é que a gente tem que dar esse choque ou se aceita o ato livre sem o qual não há ética ou se aceita o ato livre como causa sui e aí tem que abandonar o princípio de não contradição e o que eu faço? abandonar a ciência não eu vou enfraquecer o princípio de não contradição e eu vou dizer que a ciência tem limites a ciência jamais vai poder reduzir tudo mesmo quando tiver todos os aciondos então eu estou defendendo uma teoria da liberdade que é óbvia para qualquer advogado que não está infectado por doutrinas filosóficas então o advogado trata da lei tem gente que respeita a lei o outro não respeita a lei o advogado pensa isso quando ele é foi presa por exemplo no marxismo o advogado vai dizer não ele não pode não podia agir diferentemente bom então o advogado marxista para ser coerente tinha que abolir a lei penal e vocês vão dizer mas fizeram propuseram na União Soviética houve filósofos que propuseram abolir o direito penal se a estrutura do mundo da sociedade determina tudo se tem algo deviante isso não é pecado eis o motivo porque na União Soviética quando havia um dissidente e isso até pouco tempo atrás havia um dissidente que dizia e pensava diferentemente ele não era posto na cadeia ele era posto num hospital por quê? óbvio porque se ele é instruído se ele é inteligente se ele estudou a força necessária do sistema do mundo e ele apesar disso está indo contra é que sinal que ele está doente doente da cabeça então não vamos mandar pra cadeia vamos mandar pro hospital pra ele ser tratado todo mundo se recorda que na União Soviética não muito tempo atrás os intelectuais dissidentes não iam pra campo de concentração iam pro hospital por causa disso por causa do conceito de liberdade inexistente no sistema soviético no sentido moderno que nós estamos defendendo que não é tão moderno assim mas no sentido contemporâneo agora um Habermas um Ross tem o mesmo conceito de liberdade que eu estou defendendo aqui eu não estou defendendo um conceito de liberdade novo abstruso sofisticado não é só um arroz com fijão a novidade que eu estou fazendo aqui é fazer a contraposição e dizer o princípio de causalidade não é tão forte como vocês pensavam o princípio de razão suficiente tem a razão ou fora ou dentro isso é a novidade tanto que se eu pedir a vocês que alguém me traga uma formulação do princípio de razão suficiente formulado corretamente vocês vão ter imensas dificuldades de encontrar é um desafio que eu faço eu não estou sabendo por isso também não faço eu aposto porque eu não gosto de jogar mas vocês vão a dicionários e vão olhar princípio de razão suficiente em tudo que é língua e dicionário dificilmente vocês vão encontrar a formulação que eu trouxe aqui tem que ter uma razão suficiente por dentro por fora geralmente é incolor tem que ter um princípio de razão suficiente se é mais exato tem que ser dizem um princípio de razão suficiente anterior mas não mais do que isso eu não conheço nenhum único dicionário em que esteve expressa estão sentindo a barra agora é preciso fazer isso se ele não fizer isso cai a liberdade cai o ato livre cai a opção cai a ética que não há liberdade não há ética por isso que a non-soviética não tinha ética não precisava ter ética por que que não precisava ter ética por que a história desse dia não há não há é o julgamento da história que não tem nada de ética então o imperativo categórico Kant não era algo extremamente importante para o autor soviético para nós agora vai ser tremendamente importante eu falei muito pouco de Kant até agora da razão prática e do propósito porque eu não tenho que primeiro vasculhar no nosso passado não tão remoto assim as imensas dificuldades que nós temos Kant na minha opinião fez o que fez por causa disso em nenhum lugar está escrito ele não escreveu isso assim agora um homem passou a vida inteira lecionando os racionalistas e um dia relativamente velho senta e faz uma coisa tão diferente separando a razão teórica e a razão prática ele tinha que ter um motivo muito forte e eu acho que o motivo forte foi esse ele quis salvar a ética para salvar a ética tinha que salvar a liberdade para salvar a liberdade a razão prática tinha que estar separada da razão teórica e a razão teórica não podia fazer aquela malha fina que não permite opções o desafio hoje é fazer o que Kant quis fazer sem separar e qual é então o projeto que eu vou defender até o fim do semestre é muito parecido com o edifício moderno tem vigas de concreto armado e tem enchimentos eu não posso mexer nas vigas porque isso é a natureza o espírito se eu mexo nas vigas cai tudo posso dar um tiro na cabeça posso mas não na vigas eu não posso mexer agora no enchimento eu posso tomar água não tomar água falar aqui falar lá não falar está dentro daquilo que eu posso decidir dentro do âmbito da contingência essa vai ser a a o rumo que eu quero dar para dentro desse rumo agora com um conceito de liberdade poder agora perguntar qual é agora então a regra do agir eu tenho liberdade entre A B C e D existe agora uma regra que diga que eu devo melhor fazer B e não A pois existe isso se chama ética e a ética vai se encarnar no direito tudo que é direito devia ser ético se não é por uma excrescência mas nem tudo que é ético é direito então a ética é mais ampla que o direito e a ética vai ser a juíza do direito quando tiver uma lei errada mas normalmente o direito é uma encarnação da ética e isso vai nos dar uma regra para entre A B C e D dizer olha é melhor fazer isso ou isso aqui se pode fazer mas não se deve fazer nós vamos ter que introduzir agora princípios com o operador modal de ontem que até agora nós não estamos usando nós estamos usando operadores duros e na hora que a gente puder pressupor esta base que nós estamos com foi uma base histórica e uma base especulativa agora nós podemos começar a perguntar por um princípio ético quem é que agora discorda não acompanha não vai adiante aqueles que defendem o necessitarismo ou filosófico ou científico ou religioso esses vão supor tudo o que eu for dizer agora para eles não é é necessidade e eles vão identificar a necessidade com liberdade isto ocorre no marxismo ocorreu em rega ocorre em outros lugares ocorre no conceito de destino ocorre no conceito de graça eficaz e hoje eu estou dando para vocês o corte e esse corte é importante porque desde Santo Agostinho está atravessado em todo mundo todos todo mundo está com isso atravessado e em alguns autores como em Descartes não chega a solução em autores como Spinoza ele nega a liberdade nega a contingência em autores como Hegel ele fica ambivalente fala de liberdade mas não troca no fim a necessidade mesmo vocês então tem na história da filosofia essas duas correntes e o grande problema é o problema dessas primeira vez nós temos isso duas razões o princípio de razão suficiente duro e o mais fraco sendo que o mais fraco é melhor é mais amplo é maior e mais importante ética é mais importante que geometria é mais amplo que geometria Munique ele demonstrou que operadores fracos são mais amplos que os operadores duros isso vale para toda e qualquer lógica Stegmüller dentro desse ponto então o que eu queria trazer para vocês e quero ficar bem claro por isso eu quero que todo mundo agora fale porque se não entendeu tem que entender hoje vamos entender hoje isso que está atravessado de Santo Agostinho porque os dois lados estão muito claros liberdade ele quer ter defende e por outro lado a graça eficaz e a previdência divina isso vem e vai não encontra solução exceto quando Kant fala que ele rompe as duas razões e na esteira de Kant nós estamos quem defende de ética está fazendo no fundo a mesma coisa ele defende ética mas aí não defende uma filosofia geral uma filosofia teórica que seja abrangente ele fica com o problema sem resposta como é que esses dois mundos se incluem ou não incluem e a minha resposta só em teonografia para mim o conjunto do dever ser é mais amplo e dentro dele tem um conjunto menor que é o conjunto da necessidade teórica então a razão prática inclui a razão teórica como algo que está dentro dela então se uma coisa é necessária se dois mais dois é quatro então é óbvio que dois mais dois deve ser quatro mas não vice-versa se eu devo dar uma aula clara não significa que isso necessariamente aconteça então o dever ser é um conjunto maior dentro do qual a necessidade é um conjunto menor e a necessidade dura é então uma necessidade fraca mas que em determinados lugares dentro do sistema ficou dura e nós temos que lidar aprender lidar com as duas este é outro ponto que eu acho que também está muito pouco esclarecido o bom e velho Stegmuller faleceu que eu saio ele não botou em termos de ética e de e de filosofia teórica mas a resposta que ele em princípio deu para sistemas lógicos eu aplico também aqui Stegmuller é professor de Munique já falecido pai de gerações e gerações de gente que faz filosofia da ciência história da filosofia o livro de história da filosofia a maioria de vocês deve conhecer o Stegmuller já teve o problema e deu na minha opinião a solução só que eu agora estou dando para vocês junto e estou dando tentando dar um choque que o princípio de causalidade não pode ser tomado como nós geralmente tomamos assim como nós geralmente tomamos isso exclui toda e qualquer ética ok dúvidas atrozes e menos atrozes inclusive os defensores se ao tiver do determinismo filosófico do destino da divina providência dar graça eficaz nada que eu estou dizendo aqui é muito óbvio também não há novidade eu não trouxe novidade eu aproximei coisas que estão ditas e eu botei o mérito em Schelling eu vejo o mérito em Schelling em Kierkegaard que aprendeu isso de Schelling foi aluno de Schelling quando ele estava lecionando isso em Berlim em que ano foi? 34? não desligou desligou foi por aí foi 33 34 que assistiu isso de viva a vossa mas não tem 42 43 10 anos depois que eu pensava 42 43 deve estar sabendo o dele em 41 ele foi para ver se assistiu ele não fez a tese lá em Berlim não ele fez em Copenhague aí defendeu ele fez em Copenhague aí que ele vai para Berlim isso eu vi o Schelling faz duas viagens eu estava pensando que ele tinha sido aluno de Schelling antes da tese não foi depois tá I stand corrected pois não Álvaro eu estava te perguntando quando saís qual é o ano agora a reação já me disse 42 43 uma das críticas que o Kierkegaard costuma fazer aos necessitaristas é uma sátira sobre os que profetizam a respeito do passado quer dizer sempre ele sabe o que o destino queria depois que o fato aconteceu tá agora definir antes é mais difícil eu sei que eu vim em meia hora de Porto Alegre aqui tá com a minha vontade e com o meu carro eu consegui vir em meia hora eu não tenho certeza se eu conseguirei voltar a Porto Alegre em meia hora embora eu tenha a mesma vontade e o mesmo carro tá então parece que o profeta que profetiza sobre o que já aconteceu ele não leva em conta fatores aleatórios que a gente poderia chamar a fortuna a sorte ou azar mas que fazem parte mas talvez por isto eles insistem na questão do destino ou seja a partir da consciência de que não basta a vontade não basta o livre-arbítrio porque o resultado extrapola ou extravasa do livre-arbítrio hoje de manhã eu tava lendo sobre a graça e o pecado original em Santo Agostinho ele discutindo com o Pelágio então o Pelágio dizia que tem a possibilidade a vontade e a ação se Deus nos dá a possibilidade então a vontade e a ação fica por nossa conta e o Santo Agostinho se queixando disso mas parece que ele ficou numa solução misteriosa então a pergunta que eu faria pra ti é outra como tu definirias o livre-arbítrio porque nós usamos às vezes a palavra liberdade que é uma palavra em si abstrata nós usamos autodeterminação que é mais referente ao processo e existe também a palavra livre-arbítrio que parece que tem uma formulação um pouco mais substancialista quer dizer o arbítrio é um substantivo livre-ar é o adjetivo então aí nós estaríamos falando de algum de algum fator talvez de um de um elemento causador só que livre-arbítrio é uma palavra que alguns rejeitam fortemente e outros então defendem como se fosse o que deve ser defendido então eu queria saber assim como é que tu poderias colocar essa questão do livre-arbítrio como é que tu ver nisso olha eu inclusive quando tu começaste eu pensei que tu fosse desviar para o outro lado porque tu estava já numa melodia em que convive o destino com nas margens do destino tem um pouquinho de liberdade bom eu defendo o sistema do edifício com o contrapo armado tem as vigas e só nos interstícios aliás esse interstício é a definição que o o hegeliano Taylor Taylor no livro dele sobre Hegel ele vai dizer exatamente usar a palavra tem as vigas e tem os interstícios ele como bom católico mas hegeliano ele quis encontrar um jeito de conciliar necessidade com a liberdade então ele vai usar a palavra necessidade e a palavra interstício como espaço da liberdade bom a minha definição de liberdade como resposta tua tem vários termos liberdade livre-arbítrio livre-escolha no fundo trata-se sempre da mesma coisa que nós não formulamos por pejo que nos traz enormes complicações que é autocausação que é o ato livre o livre-arbítrio é uma podia se interpretar uma posição eu estou diante das variedades de opção eu tenho quatro opções e eu ainda não me decidi eu estou com livre-arbítrio mas na hora que eu me decido e é isso que vai ser agora chave esta decisão é pré-determinada por uma lei do universo por uma lei dos deuses ou uma graça eficaz ou ela se autodefine então eu diria que a definição minha de livre-arbítrio liberdade etc é autocausação daí então eu numa segunda etapa depois disso tudo feito eu começar a estender esta definição para outras coisas porque vida também é uma forma de autocausação então pra mim um cachorro tem menos liberdade que nós alguma ele tem e uma planta também e a ameba então eu vou ter um conceito de espírito assim diagonal flutuante e um conceito de liberdade também flutuante só que hoje eu não gostaria de trazer este assunto que faz parte de um sistema monista idealista como eu tenho mas ficar no conceito de liberdade liberdade pra mim autocausação eu queria que tu me ajudasse numa outra questão que agora tu tocasse eu li uma vez no Razão e Revolução do Marcuse quando ele comenta a Hegel essa ideia de que o ser a reflexividade que está na base de todo o céu eu acho existe já desde os minerais no sentido de que se uma pedra se conserva a pedra nós já teríamos aí um início de subjetividade eu acho que nós podemos dizer então uma forma elementar de espírito espírito entendido como relação consigo mesmo então se o Marcuse está certo em caracterizar isso no Hegel parece que o Hegel teria todas as condições para criar um edifício onde a reflexividade garante uma causa que vem de dentro você é errado? é tu repara vamos falar de Hegel e depois vamos falar de mim separado porque não são não dá pra eu não vou me identificar com Hegel não me identifico 100% com Hegel mas a Hegel histórico ele tem uma coisa muito estranha e nós temos que ser honestos com aquilo que ocorreu e ver limitações eu não sou daqueles autores lamentavelmente no Brasil a gente estuda não pode ser professor de filosofia sem ser especializado num autor a Capas recebeu isso da USP na USP o professor francês que dirigiu o seminário determinou que brasileiro não tinha capacidade intelectual para especular e por isso os brasileiros deviam se dedicar à história da filosofia isso consta em ata e o Paulo Arantes transcreveu isso naquele livro sobre a história da filosofia em São Paulo de lá isso entrou na Capas e entrou em todo mundo cada um de nós fez doutorado sobre algum autor especialista em algum autor aí ele fica com amores porque passou anos trabalhando com esse autor e ele está errado aí a gente começa a enfeitar o autor bom, eu não quero fazer isso com Hegel eu estudei Hegel mas eu estudei muita outra coisa também então no Hegel histórico tu tens a dialética ascendente na fenomenologia do espírito e a dialética descendente na ciência da lógica se tu for olhar na enciclopédia o formato não é este a fenomenologia espírita ela é encravada no meio da enciclopédia não está nem no começo nem no fim então Hegel não é muito consistente com ele mesmo é o começo de conversa dois essa dialética ascendente ela não trabalha com o método dedutivo então na dialética ascendente que começa com isto é uma árvore isto é uma casa tu pode sim e deve chegar até o saber absoluto não há um enorme estéril nisso e é só ir incorporando porque eu de saída eu estou no mundo em que eu tenho isto é uma casa isto é uma árvore então tudo que vier vem bem e a única tarefa que eu tenho é botar isso na devida ordem então a dialética ascendente fenomenologia é um problema de faxina de reorganizar a casa a gente limpa e organiza mas a gente não gera não cria nenhum módulo já está lá eu apenas passo um plano mudo de lugar limpo embaixo e vou botando e vou então organizando até o espírito absoluto a fenomenologia é um sistema então completo e acabado só que o nosso bom amigo Georg Wiesel Friedrich parou e depois de ter escrito a fenomenologia muito jovem ele parou e começou a fazer agora aquilo que Schellen queria que todo mundo fizesse Spinoza queria fazer a dialética descendente e aí são outros 500 que a dialética descendente ele mesmo diz que é agora um Herrleiton e ele não pode pressupor nada então tem que pressupor tudo e agora vem a ciência da lógica e na ciência da lógica a gente pensa ter uma teoria geral do mundo e termine com a caneta chegando na caneta do senhor Kruk bom não é verdade a ciência da lógica analisada sobre esse aspecto simplesmente não corresponde ao que ela quer fazer e tudo indica que Hegel queria fazer exatamente isso ele queria partir de um primeiro princípio que é tão fraco que inclui tudo ele mesmo escreve isso e agora por dedução chegar de volta a caneta do senhor Kruk ele não conseguiu isso então a ciência da lógica sobre esse aspecto é uma grande enganação e se alguém me pergunta a minha opinião honesta sobre a ciência da lógica eu vou dizer ela novamente faz apenas uma arrumação só que ela faz a arrumação pelo caminho inverso a partir dos conceitos mais vagos e mais abstratos até os outros o caminho inverso da fenomenologia mas a rigor o método é o mesmo se o mesmo dissesse ele pega tudo e bota lá dentro bom se for assim não tem Herr Leitmann e eu estou arrumando a casa então eu arrumo do aqui e agora na dialética ascendente e partindo do ser e do nada na ciência da lógica não tem problema em ambos os casos é apenas uma arrumação essa é a minha opinião agora eu tenho a impressão que o Hegel histórico não queria isso eu tenho a impressão que o Hegel histórico depois de escrever a fenomenologia que foi um rasgo de gênio que ele teve parou e ouviu aquele aquele desafio que Fichte tinha lançado que Shady tinha aceito e que ele também tinha aceito o problema é que ele teve um rasgo de gênio antes de entrar nessa trilha mas na hora que ele faz o rasgo de gênio e que pouca gente lê ele senta e quer fazer o caminho inverso e agora ele faz a bobagem de dizer que isso é uma dedução como Fichte queria Fichte queria que fosse uma dedução Spinoza queria que fosse uma dedução e a rigor me desculpem a palavra mas ao menos eu posso estar errado mas eu sou claro a palavra não é dedução a palavra é arrumação eu pego os conceitos se alguém me dá um conceito novo eu vou lá e encontro um lugar mais ou menos o lugar então na ciência da lógica eu hoje tenho condições de explicar para uma criança de 14 anos qualquer lógica desse censo eu explico para uma criança de 14 anos por outro modo a lógica da essência quer dizer que não tem essência nenhuma e que todas as dualidades que nós temos tem que ficar circulares patopotência tem que ficar autopotencialização forma matéria autoformação espírito de matéria espiritualização de qualquer coisa substância acidente substancialização é apenas isso quando eu tenho dois repartimentos não funcionam na hora que eu boto a circular está explicada o segundo livro da ciência da lógica e não há dedução argumento passo por passo e ele organiza faz uma arrumação disso de acordo com o mais abstrato o mais concreto mas nem sempre e ele termina com o conceito de liberdade que é a autocalvação então estou te respondendo eu tinha outra pergunta eu acho que eu desviei para um lado um pedaço da tua da tua pergunta eu não a tua objeção eu não peguei ou não respondi a rigor é a ideia da relação consigo mesmo como subjetividade e não levaria o Hegel a um sistema da liberdade exatamente não da necessidade bom eu estava defendendo o Hegel o problema da reflexão da reflexividade tu tens claramente tanto em Fichte como no jovem Schelling então eles estavam convictos depois da virada para o sujeito depois de Descartes eles estavam convictos que a filosofia primeira tinha que ser uma filosofia da subjetividade do sujeito só que eles estavam com aquela ideia espinozista de fazer todo um sistema a partir do sujeito e eles queriam fazer isso e isso não funciona e hegelianos contemporâneos não querem fazer isso e não conseguem e o que que vai ocorrer historicamente que Fichte vai tentar 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 até que ele entregue as armas e não consegue mais fazer Vincent Schatzleri numerado 1703 1804 ele para com a Vincent Schatzleri que ele não consegue levar adiante e na velhice vai escrever livremente coisas maravilhosas sobre filosofia política até comércio mundial agora ele está bem consciente do projeto isso está naquele pequeno opúsculo que vale a pena todo mundo ler está traduzido sobre o conceito da doutrina da ciência está na coleção pensadores é bem curtinho lá está o projeto do idealismo na mão todo mundo queria aquilo eu também só que deduzir aquilo não dá ele pede que ele deduza dedução não dá dá para fazer por arrumação e eu honestamente eu estou falando com vocês eu nunca usei essa palavra antes na minha vida exceto uma vez numa conversa com o Margut que ele me interpelou assim duramente como é que é isso não é dedução o que que é e eu explicando o que que é e ele me diz no entanto o que você está fazendo é apenas uma arrumação aí eu me dei conta é isso mesmo sendo que arrumar significa botar as coisas nos lugares de tal maneira que fique uma ordem é olha eu de canto eu não gostaria de falar mas eu posso te falar de fiste em fiste a palavra dedução é dedução e tu sabes que é dedução em fiste eu não estou falando de canto de propósito porque eu não tenho mas de fiste eu posso falar de Schaden de Hegel por causa daquela obra que eu citei aqui e que depois que eu citei aqui eu fui em casa me olhar de novo se eu não tinha dito bobagem está nas obras completas de Hegel naqueles primeiros volumes onde tem as Jugendscheriften lá tem a resposta para a resenha que critica Schaden o senhor Krug e lá naquele trabalho de Hegel que está escrevendo amando de Schaden ele existe provavelmente tratamento o espírito deles fica 100% claro que ele estava falando de dedução naquele escrito agora se tu pegas a ciência da lógica tu vais inclusive ter um texto que eu não sei apenas localizar agora em que lugar da ciência da lógica em que Hegel diz precisamente o seguinte se alguém quiser chamar isso de dedução até pode tem um aba depois e aí ele dá uma explicação dele que é meio fraca é indeciso eu vejo Hegel neste ponto indeciso tendendo para o necessitarismo e vejo em Schellen um necessitarista convicto que se dá conta está errado e aí muda de lado e quer que agora de saída já deste lado agora Hegel eu chamo de amiguidade de Hegel eu não vejo e como eu não vejo também nessa estrutura dialética ascendente descendente como é que Hegel na vida dele se ele não chegou a um resultado porque a rigor a estrutura a fenomenologia e ciência da lógica ele tinha que se dar conta que isso não está funcionando quando ele escreve a enciclopédia e ele não se deu conta então eu tenho a impressão que está lá quase não acabou o problema não resolvido de Hegel aperta o botãozinho aqui você lançou você parou a sua fala e lançou um desafio para a plateia de que os necessitaristas se manifestassem foi bem assim polêmico mas eu queria te perguntar a ver se você concorda que há uma terceira postura além do necessitarismo e da liberdade que seria a postura a meu ver contemporânea do século XX de negar os termos do problema e estou pensando nos dois filósofos que você considera os mais importantes no século XX que eu concordo consigo Wittgenstein e Heidegger e eu quero saber se você concorda comigo são dois filósofos que mudam os termos do problema tanto em teoria do conhecimento como na ética em teoria do conhecimento Heidegger claramente convidaria a pensar além do dualismo realismo idealismo se o mundo é dado se o mundo é pensado etc e no plano prático da ética ele convidaria a ir além dos termos tradicionais do problema que você está colocando nesse curso somos livres ou somos determinados por que que há isso sobretudo em Heidegger eu quero saber se você concorda comigo nesse ponto porque me parece que mudou a noção do humano da tradição que você está apresentando nesse curso e a noção do humano no século XX sobretudo a luz da obra desses dois filósofos eu digo do humano para não ter problemas com as mulheres não pode ser o problema do homem do humano ou seja o ser humano como está a noção de Dasein em Heidegger não há noção do humano em Wittgenstein o qual seria um fascinante objeto de estudo para algum doutorando criativo qual é a noção do humano em Wittgenstein nunca vi nada sobre isso é super interessante porque eu acho que nas obras de Wittgenstein sobretudo nas investigações filósoficas você tem material para isso mas em Heidegger está claro que a noção de Dasein ao superar ou ao ir além tentar ir além da noção de pessoa em toda a tradição humanista da filosofia já não se coloca mais esse problema em termos de se somos livres ou se somos determinados queria saber se você concordaria e você me responde Cabrera eu estou dando o curso de filosofia clássica tradicional eu sou consciente de que isso muda no século XX ou não se você acha que não muda e que essa dicotomia continua intacta não eu acho assim tem que ser as perguntas a gente tem que fazer a pergunta a objeção e apenas a gente como é cavalheiro a gente não vai chamar o outro de palavrões nós não estamos no congresso nacional não estamos no congresso nacional agora Cabrera eu pessoalmente eu vejo tanto Heidegger como Wittgenstein em dois mundos diferentes e a ligação entre eles eu não vejo muito forte eu vou falar do Wittgenstein eu acho que o primeiro Wittgenstein tinha um projeto Kantian da razão pura e ele quis fazer a mesma coisa com a linguagem só que em vez de ter doze categorias vazias ele queria ir muito além e fazer a estrutura da linguagem a estrutura do mundo então eu tenho a impressão que Wittgenstein tem professores hegelianos mas também professores kantianos e ele enveredou por esse lado pelos professores dele e pelo que ele escreveu na vida dele eu tenho a impressão que eu interpreto Wittgenstein para este lado ou seja é um é um neocantiano melhor que Kant sobre esse aspecto e que vai quer ser abrangente e vai quer juntar de novo a linguagem no mundo e aí o segundo Wittgenstein eu uma vez já disse aqui ele vai ver que isso não foi tão bem como ele pensava como ele tem um grande erro e vai fazer subsistemas bom Heidegger eu tenho uma avaliação muito diferente primeiro eu conheço Heidegger muito pouco depois que eu claro que eu li o ser e o tempo eu li eu li alguma coisa de Heidegger mas o problema é que Heidegger começou a editar e hoje eu não sei quantos volumes tem aqui não sei se já tem 30 ou 40 ou mais de 40 e tem coisas que eu acho maravilhosas tem um volume por exemplo que é um seminário que ele deu sobre o diálogo platônico sofista é um volume maravilhoso eu leio assim com prazer mas honestamente eu não sei se a Heidegger eu acho que ele mudou de opinião várias vezes e manteve a terminologia o que transforma Heidegger pra mim num estímulo eu não chego perto de Heidegger porque ele mantém a terminologia mas mudou a concepção que está por trás pegando esses volumes 30 ou 40 que está na biblioteca e pegando o ser e o tempo eu vejo então a grande contribuição de Heidegger naquilo que está no título que nós em português teríamos em português e espanhol e aliás um alemão há pouco tempo há poucos dias ou semanas eu li isso um alemão dizendo para um brasileiro vocês têm uma coisa maravilhosa que nós não temos o verbo estar um alemão desse que passou por aí estava na naquilo de São Paulo e nós realmente se eu tivesse que traduzir o livro ser e tempo eu botaria ser e estar esse é o sentido que está por trás na minha opinião a grande coisa que Heidegger fez foi isso não dá para depois de Heidegger depois do começo do século XX falar mais de ser sem falar de estar então estar é aliás o conjunto maior dentro do qual a gente tem um ser com uma necessidade dura e o estar é um conjunto maior eu tenho a impressão que Heidegger viu isso esse é o lado positivo o outro lado de Heidegger na minha opinião Heidegger é um filósofo em fuga ele faz isso de positivo mas o que o Heidegger principalmente não quer fazer ele não quer recair no hegelianismo então o que eu vejo nesses filósofos entre 1900 até 1960 70 mas principalmente na primeira metade do século eles tem um pavor de recair no hegelianismo eu não sei dizer nomes porque não são nomes também muito conhecidos não são grandes filósofos mas parece que era uma doença recorrente nas universidades alemãs e austríacas em Viena também que a pessoa era hegeliana depois lia as críticas de Schelling e abjurava Hegel e fazia outras coisas mas de repente tem que ter uma noção de conjunto uma teoria geral e aí havia uma recaída hegeliana sendo que a palavra recaída era tomada medicina e eles tinham um medo maluco dessa recaída e aí então a gente todas essas coisas novas que a gente aprendeu a contingência a temporalidade a historicidade correta contemporânea tudo isso cai de novo no saber absoluto uma recaída hegeliana eu interpreto Heidegger com esses dois viés ele tem um lado positivo pra mim que eu resumo na palavra estar tempo temporalidade historicidade e acho que aí ele foi uma figura central desse período agora o outro lado de Heidegger eu vejo mais como essa reação o medo de recair então é uma defesa constante contra Heidegger ele começa essa defesa criando uma terminologia e aí ele vai ficar com essa terminologia a vida inteira mas ele vai agora mudando o conteúdo da terminologia então eu tenho uma leitura de Heidegger que não é uma leitura de especialista o Stein não concorda comigo eu não concordo com ele o Stein defende interpreta Heidegger corrigindo na minha opinião e eu vejo Heidegger como vejo Heidegger eu vejo Heidegger no fim da vida e não vejo sem saída e ele fica então confuso ele fica ambíguo porque o problema foi duro demais pra ele e a tem que ver a grandeza que ele teve eu achei muito fantástico mas chega um momento em que ele parou eu acho que Heidegger também aconteceu uma coisa parecida e a grandeza dele lado positivo eu vejo resumido na palavra estar e o medo da recaída é aquele medo por exemplo eu agora se tivesse um Hegeliano convicto aqui ele ia me atacar pra me empurrar de volta pro Hegelianismo pra diluir a ética na filosofia da história certamente mas eu não eu estou defendendo a ética a eticidade a contingência e a história pra mim vai ser uma história contingente e o sentido da história vai ser um sentido que nós vamos construir a história que não é Hegel não é Marx também claramente o Marx a diferença fica mais clara você está respondendo eu acho que não eu sou com Heidegger você me respondeu bastante coisa restaria se você concorda que os termos da dicotomia liberdade de feminismo não mudaram sensivelmente na filosofia contemporânea se você mesmo que você por suspeita eu acho que eu acho minha opinião honesta eu acho que nós fizemos aquilo que estamos fazendo que aquilo que Hegel fez é fazer de conta que o problema está resolvido tem três posições a posição de São Degostinho que vê o problema fica sofrendo e sabe que não resolveu essa é a posição de São Degostinho vê o problema com clareza não sabe a solução e fica sofrendo a outra é ver o problema propor uma solução errada eliminando nos lados e agora está então isso fez por exemplo Hegel há outro caminho é o que Schilling fez 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 errado voltou e ela faz diferente então eu acho que a dicotomia mesmo nos tempos modernos está aí só que nós estamos disfarçando muito bem nós não gostamos de falar não porque nós não temos soluções de Nietzsche para cá nem Wittgenstein nem Heidegger e nenhum outro trouxe uma teoria que tivesse a mínima plausibilidade para conciliar o ato livre a autocausação e se esbarra nesse conceito então essa dificuldade faz o que a gente tape o problema já que o problema é difícil demais vamos fazer de conta que o problema está resolvido eu acho que ele não está resolvido até o momento que a gente chega em autocausação mas aí tem a teoria que eu estou propondo Adriano você mencionou na sua exposição a autocausação como sendo a motivação interna a sua solução ela tem um caráter kantiano é interessante que aqui nós nos colocamos cruzamos os caminhos você é mais kantiano do que nesse momento eu sou eu que fui um kantiano convicto talvez nem tanto mas enfim de qualquer modo e a sua solução tem uma inclinação kantiana mas ela não é tão kantiana assim porque na sua exposição na sua explicação você menciona esse elemento que era uma das perguntas que eu tive que você respondeu também os animais também as plantas também tem graus de liberdade portanto você está ligando essa liberdade ao elemento da produção da natureza bom e aí parece que a sua solução da liberdade perde a força porque se liberdade significa isso nós não podemos imaginar que qualquer acontecimento como a reprodução podemos chamar autocausada esteja fora das leis da física então parece que o ponto duro da questão da liberdade é ou nós aceitamos para colocar as coisas nos termos em que você apresentou ou nós aceitamos e isso era kantiano uma liberdade fora das leis da física ou nós temos que pensar que tudo está determinado por leis físicas essa sua explicação pela autocausação parece assumir que nós estamos no universo tudo está dentro de regras do universo então eu estou expressando um pouco a sua noção de liberdade ela vai até o ponto de ser algo uma autocausação algo que é como uma produção fora das leis gerais do universo como se fosse um ato de criação isso é que é a liberdade no sentido forte ou se não é isso bom então agora você estaria a meu ver do lado dos deterministas ainda que tivesse posso dizer e não vejo problema nenhum de dizê-lo eu não sei o que vai acontecer essa história nós teríamos que mudar aí talvez os termos da discussão porque nós estaríamos teríamos embaralhado um pouco os termos clássicos mas enfim a pergunta é essa até onde vai o seu conceito de liberdade o meu conceito de liberdade eu quero que fique claro a gente vê que não é difícil falar de liberdade com clareza o meu conceito de liberdade se vê na metáfora do edifício de concreto armado com vigas de concreto e com os espaços aos interstícios então as leis da natureza as leis da lógica e as leis da natureza elas são vigas de concreto tem algumas vigas que não tem exceção nunca tem outras vigas que a gente botando suporte pode até consertar da gravidade mas tem lugares em que não tem vigas e nesses lugares que não tem vigas eu tenho aqui no que tu expressaste muito bem eu tenho um fenômeno duro da autocausação o que tu estás fazendo aqui tu estás querendo fugir do conceito de autocausação com uma coisa assim um Deus é exatamente isso que eu estou propondo só que não é ex-nilo eu estou em um estado de coisas e eu de repente eu tenho uma causa sui lá dentro esse conceito de causa sui é totalmente contra a tradição usual que nós recebemos e a dificuldade que tu estás fazendo estás expressando uma dificuldade que todo mundo tem pelo caldo de cultura que nós temos se eu não tivesse dito para vocês que existe em Tomás de Aquino o termo causa sui vocês iam dizer nunca porque lá está todo o efeito causado tem que ter uma causa e geralmente ele diz pré-jacente ou fora dele então esta é este é o senso comum e a ciência pegou isso e o que eu estou fazendo é dizer isso nas vilhas de cimento armado funciona agora nos interstícios tem causa sui no homem e vamos deixar os animais os outros de lado mas também eu vou ser um idealista convicto e praticante agora o que está te causando dificuldade não é espichar lá para o animal o que está te causando dificuldade é o conceito de causa sui a gente se engendra a si mesmo agora não pensa no cabra as vacas fazendo a si mesmo vamos pensar no homem nós estamos em uma determinada situação e agora eu vou me autodeterminar para fazer isso ou aquilo é uma autocausação e se eu não pensar assim eu vou cair naquele problema que eu tenho uma causa pré-jacente e aí então eu estou num sistema determinista a ciência até pouco tempo atrás e hoje ainda muitos trabalha assim o choque que os físicos receberam foi para a mecânica quântica agora repara a diferença entre biólogos e físicos um biólogo falava sempre de vida e começaram a falar de auto-organização com enorme desenvoltura os físicos só começaram a falar em auto-organização quando não havia mais saída quando a física chegou a problemas que eles não conseguiam uma causa externa nenhum que estava lá no microscópio não tinha nada e lá dentro ocorria bom aí os físicos começaram a pegar da biologia conceito de auto-organização e hoje o conceito de auto-organização está legitimado em física e biologia na ciência sociologia psicologia está legitimado mas para nós filóseos nós temos que nos convencer ainda que isso é causa sua e causa sua e para nós quando a gente quer engolir trampa eu acho que pelo que eu senti da sua pergunta ou objeção está trancando é isto prefere ficar abraçar a lei até que admitir um absurdo desses que é um espaço não determinado dentro do qual eu vou me autodeterminar não é isso você menciona o edifício com as estruturas que são as leis esse interstício que está aí nós podemos entendê-lo como um campo do desconhecimento é mais um problema pode ser mais um problema sistemológico do que um problema de liberdade os físicos quando você menciona que eles falem auto-organização ou os biólogos também esse conceito não tem para eles nenhuma conotação de liberdade porque eles estão sempre procurando as forças que estão operando no sistema para que ele se comporte como tal eles estão tentando esquadrinhar no momento em que eles acreditassem que não tivesse mais isso eles diriam bom, isso aí é um ato de auto-causação como é um ato de criar veja, isso é isso que eu quero é posticar a cola do seu conceito para ver se ele abrange a criação a criação é alguma coisa eu não posso entender o que é isso porque ele criou então não há regras que o determina ele criou o que está dizendo é há coisas aqui nesses espaços de regras que não estão muito determinadas e estaria aí um espaço contingente esse é um conceito muito científico acho que o século XX não tem nenhum problema o século XXI também não muito menos de trabalhar com ele mas aí não aparece a declaração de liberdade no sentido forte que é o sentido não tem pegando aqui exatamente o que tu disseste o problema não é naquilo que a gente está expressando é no pressuposto que eu estou fazendo então o físico hoje como tu disseste não tem uma objeção maior em dizer que tem vigas de cimento armado e paredes e material até de papelão ele não tem objeções contra isso mas tem que o físico no fundo ele diz que vai encontrar algo lá e que esse algo corresponde exatamente a uma rede causal então o físico no fundo em última instância em última análise ele é determinista e o conceito então de liberdade para um físico desse tipo não existe então em vez de ter professores de ética a gente deve ter bons psicanalistas e a psicanálise vai o psicólogo vai descobrir aquilo que está por trás nos movimentando e que nós apenas por ignorância não sabemos direito o que é então em vez de haver regras éticas a gente tem que ter regras psicológicas para melhorar o autoconhecimento e tem gente que pensa assim e que interpreta o direito assim então o direito é apenas regras para a gente porque no fundo estaria tudo pré-determinado mas então a tua objeção a objeção o espírito que ela foi feita aponta para um determinismo 100% e tu aceitas um determinismo de 80% com a desculpa típica do século XIX como é o século XX não um dia a gente chegará lá o que eu estou dizendo é não tem a ideia que o realtor não é um conceito e aliás por que os físicos não aceitam esse conceito porque eles acham que é um conceito contraditório os físicos aprenderam a filosofia da Idade Média e a filosofia da Idade Média aprendeu o princípio de causalidade de Aristóteles e eles pensam que é um princípio duro eles não leem tudo então eles pegaram esta parte e esta parte foi posta como um ideal científico então de acordo com o ideal científico não há espaço para liberdade e de acordo com o físico convicto 100% tem apenas uma ignorância de fatores mas não há espaço para liberdade o que eu estou aqui dizendo eu não posso refutar esse físico lá no argumentos não sei como refutar a não ser por um caminho ele está fazendo um pressuposto pior do que eu porque ele está postulando um princípio de determinação mais duro do que eu eu estou fazendo um pressuposto mais fraco e entre alguém que está fazendo um pressuposto forte e alguém que está fazendo um pressuposto fraco a gente fica com aquele que está fazendo um pressuposto fraco repara que o meu argumento é frágil o bom se eu tivesse você tinha dado uma porretada em cima do Adriano um argumento daqueles acachapantes sabe o que eu não tenho e acho que ninguém tem que eu saiba de dizer que o físico que está pensando nisso está projetando um ideal de ciência contraditória isso que eu esse seria bom argumento se eu tivesse eu não tenho então eu tenho que argumentar assim o físico e eu estamos propondo teorias ele uma teoria duria operador duria eu operador fraco na dúvida fiquemos com o fraco temos que encerrar pela hora muito obrigado a vocês eu tenho horas dele então compro muito obrigado até a semana que vem a semana que vem que vem a semana que vem a semana que vem vai a semana que vem Obrigado.